Olá, meu nome é Jorge Luiz, eu tenho 37 anos de idade, sou do Rio de Janeiro, Brasil. Nesse vídeo eu quero falar um pouco como eu conheci o nosso querido avatar, o Suamish, entendeu? Eu conheci o Suamish através de Facebook e vídeos no YouTube aproximadamente 8, 9 meses atrás. Foi quando eu estava procurando um vídeo de meditação para abertura do terceiro olho e eu vi aquele vídeo onde o Suamish está mostrando a técnica. E a partir daí então eu me encantei com as suas belas e sábias palavras e decidi conhecer melhor o trabalho que ele estava fazendo pela humanidade, que é despertar a nossa consciência superior, expandir a nossa consciência. E desde então eu fui seguindo os canais dele, vendo todos os vídeos possíveis em português para entender e cada vídeo que eu assistia era uma resposta para uma pergunta minha, entendeu? Ou seja, cada vídeo do Suamish não é sobre ele, é sobre nós. Ele está sempre falando, vi, caramba, isso é para mim, ele está falando de mim, ele não está falando dele. E cada vez mais encantado, encantado, encantado e até que surgiu a oportunidade que eu tanto queria, sabe? Por conta de falta de dinheiro, eu não podia ir para a Índia de maneira alguma para se me tornar o iniciado dele no evento Inner Awakening. Então ele abriu esse evento Iniciação Atmalinga, foi em novembro a primeira que teve. E aí eu procurei, procurei, me informei e acabei fazendo a Iniciação Atmalinga. Desde então, só alegria, só coisas maravilhosas. É o que eu posso dizer sobre isso. E muita gratidão, muita gratidão ao Suamish por ter aberto esse espaço para que todos possamos expandir a nossa consciência e elevar a vibração desse planeta que está precisando muito. Eu só tenho a dizer isso. Muita gratidão ao Suamish por tudo que ele está fazendo por nós, povo desse planeta Terra. Valeu.